Santa Catarina, este belo estado brasileiro com aproximadamente 6 milhões e 200 mil habitantes que povoam regiões diversas. Praias de areias brancas, matas tropicais e serras nevadas. Cenários deste estado, onde pescadores açorianos, agricultores italianos e industriais alemães formam uma sociedade marcada pela convivência de diferentes etnias. Um povo que aprimorou durante sua história a consciência de justiça e cidadania no exercício dos seus deveres e na certeza da garantia de seus direitos. A Constituição Catarinense de 1891 instituiu os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e estabeleceu que seriam independentes e harmônicos entre si. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, órgão máximo da justiça estadual, foi inaugurado no dia 1º de outubro de 1891, na Praça XV, constituindo acontecimento marcante na história política administrativa do estado. Na época da sua instalação, o tribunal era composto de cinco desembargadores nomeados pelo governo do estado, um escrivão de apelações, um secretário com atribuições administrativas, um porteiro, um contínuo e um oficial de justiça. O Tribunal de Justiça ocupava a Casa da Câmara, cedida pelo Poder Executivo, porque ainda não possuía sede própria. Entretanto, desde 1975, um complexo no centro cívico Tancredo Neves, na capital Florianópolis, abriga a corte estadual. São órgãos integrantes do Poder Judiciário do Estado, o Tribunal de Justiça, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito e os Juízes Substitutos, a Justiça Militar, os Juizados Especiais e as Turmas de Recursos e os Juízes de Paz. O ingresso na magistratura ocorre por meio de concurso público, de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases, sendo exigência do edital que o bacharel em Direito tenha experiência mínima de três anos em atividades jurídicas. O cargo inicial é o de Juiz Substituto e o acesso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina é por antiguidade e merecimento, alternadamente. Um quinto dos lugares do Tribunal é composto por membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira e de advogados, com reputação ilibada, notório saber jurídico e dez anos de atividade profissional, que serão indicados em lista cêxtupla pelos órgãos representantes das classes. Após as indicações, o Tribunal formará uma lista tríplice, que será enviada ao chefe do Poder Executivo, que escolherá um de seus integrantes para nomeação. Para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do Estado de Santa Catarina constitui sessão judiciária única, fracionada para efeitos da administração da Justiça em subsessões, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas, comarcas não instaladas e distritos. A comarca será constituída de um ou mais municípios, formando área contígua, com a denominação daquele que lhe servir de sede. São classificadas em três entrâncias, inicial, final e especial, sendo divididas em varas. Cada uma delas possui um juiz de direito, autoridade que julga os processos. As comarcas integram o chamado primeiro grau de jurisdição e o Tribunal de Justiça, o segundo grau. Nas comarcas, o processo é iniciado com o protocolo de petição, que após registrada e autuada, é sorteada para um juiz. Este conhecerá os pedidos e conduzirá os procedimentos judiciais até o desfecho do caso, momento em que proferirá uma sentença. Se uma das partes envolvidas no processo não estiver de acordo com a decisão do juiz de direito, poderá recorrer ao Tribunal de Justiça. É o chamado duplo grau de jurisdição. O processo será distribuído a um dos desembargadores que integram as câmaras julgadoras do Tribunal. Essa decisão dos colegiados chama-se acórdão e pode confirmar ou modificar a sentença proferida pelo juiz. Por força de lei, as partes devem arcar com as despesas e custas do processo. Todavia, as pessoas que comprovarem a falta de condições financeiras em custear o processo, poderão contar com assistência judiciária gratuita, garantida pela Constituição de 1988. As sessões de julgamento são públicas e qualquer pessoa poderá assisti-las. As sentenças, acórdãos e todos os atos praticados no Poder Judiciário são veiculados no Diário da Justiça eletrônico. Para que a sociedade tenha conhecimento dessas decisões. O Tribunal de Justiça responde ainda pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros destinados ao funcionamento do Poder Judiciário no Estado, abrangendo as subseções e as regiões judiciárias que têm por finalidade a desconcentração das atividades administrativas. O Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina tem como missão realizar justiça, assegurando a todos o acesso com efetividade na prestação jurisdicional. Sua visão é ser reconhecido como um Judiciário eficiente, célere e respeitado pela sociedade. São estratégias do Judiciário catarinense a transparência de seus atos, a participação efetiva dos colaboradores internos, como dos próprios destinatários da prestação jurisdicional. A humanização da justiça e a otimização e o constante aperfeiçoamento de seus serviços, com a efetiva aproximação da justiça do cidadão. A não é? A não é? Legenda por Sônia Ruberti Este é o Judiciário de Santa Catarina, um Judiciário democratizado, um Judiciário participativo, onde os seus magistrados, os seus servidores se preocupam extremamente com a eficácia da prestação jurisdicional, com a qualidade do serviço público e notadamente do planejamento. Se nós chegamos a esse nível a que chegamos, isso se deve às inúmeras reuniões que foram realizadas por todo o Estado com a participação dos servidores conscientes da importância da participação efetiva, de uma contribuição correta e de um serviço público de qualidade. Santa Catarina é um Estado onde a qualidade sempre se destacou em todas as áreas e também se destaca no Judiciário. Por isso, chegamos a esse ponto, onde Santa Catarina se destaca, por ser o primeiro Estado a ter no seu tribunal um planejamento estratégico. Música 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 Música